Oh Malhão, Malhão Que vida é sua, oh Malhão, Malhão Que vida é sua, comer e beber Oh Malhão, Malhão e cantar na rua Comer e beber, oh Malhão, Malhão e cantar na rua Oh Malhão, Malhão, perdeste a vergonha Oh Malhão, Malhão, perdeste a vergonha Levas a vida a rir, oh Malhão, Malhão, cara de segonha Levas a vida a rir, oh Malhão, Malhão, cara de segonha A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A mim não me enganas tu, a panela ao lume, o arroz está cru A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A mim não me enganas tu, só te falta andar na rua de luz Oh Malhão, Malhão, mas que dirão teus pais? Já ouvi dizer, oh Malhão, Malhão, que eles são iguais Já ouvi dizer, oh Malhão, Malhão, que eles são iguais Oh Malhão, Malhão, mas que juízo é o teu Oh Malhão, Malhão, mas que juízo é o teu Quem não tem vergonha, oh Malhão, Malhão, todo mundo é seu A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A panela ao lume, o arroz está cru A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A mim não me enganas tu, só te falta andar na rua de luz Oh Malhão, Malhão, que vida é o teu Oh Malhão, Malhão, que vida é tua Comer e beber, oh Malhão, Malhão e cantar na rua Comer e beber, oh Malhão, Malhão e cantar na rua Oh Malhão, Malhão, perdeste a vergonha Oh Malhão, Malhão, perdeste a vergonha Levas a vida a rir, oh Malhão, Malhão, cara de segonha Levas a vida a rir, oh Malhão, Malhão, cara de segonha A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A mim não me enganas tu, a panela ao lume, o arroz está cru A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu Não te falta andar na rua de luz A mim não me enganas tu, a mim não me enganas tu A mim não me enganas tu A CIDADE NO BRASIL